Ei, arrebaça! E eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sente Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Ei, a ribaça Chata